E aí você de casa, tudo bem? Seja muito bem-vindo, tá começando mais um programa na Noite TV, gravando aqui direto do Hangar 51, The Best Place to Be Right Now. Terceiro programa da nossa segunda temporada, o programa tá demais. 40 minutos com muita música, muito papo, muito conteúdo. Vem que tem! Na Noite TV tá no ar! No programa de hoje, muita coisa legal pra você. A gente vai ter o entrevistado Pericles Regis. O cara vai falar de emprego, vai falar sobre redes sociais e como as pessoas têm que se manter no mercado de trabalho. Nosso mágico convidado é o Celso Gonçalves, um cara fantástico, fazendo suas perifécias no palco do Hangar 51. Tem as melhores piadas da internet e, claro, claro que tem nosso artista. Na verdade, é uma gata, Natália Bassi, com a gente. Então vamos pro Camarim do Hangar 51, porque o Na Noite TV começou. Vamos lá, agora aqui no Camarim do Hangar 51, a gente vai conversar com a Natália Bassi. Ela que é uma sorocabana de 21 anos, que mora em São Paulo, atriz, compositora, intérprete. Nat, seja muito bem-vindo. Eu tenho um prazer de anunciar você, você que já esteve comigo na rádio, acho que já faz uns dois anos se bobear. Já faz tempo. Mas desde então tá correndo bastante, é um prazer ter você. Prazer é meu estar aqui no programa, obrigado pelo convite. Você que mora em São Paulo e tudo isso por conta da carreira, faz faculdade de rádio e TV, faz oficina Wolf Maia. Como é que é a rotina dessa Natália, cada vez mais estar? É loucura. Tempo pra dormir é luxo. De manhã é faculdade, à tarde é Wolf, à noite, se Deus quiser, tem show. Então, três vezes na semana pelo menos tô tendo show à noite. Então, quinta, sexta e sábado. Então, dormir é luxo. Sabe, a faculdade agora, final do semestre, prova. Trabalho pra entregar, Wolf Maia tem peça pra estreia. Então, é muita coisa em pouco tempo, mas a gente tá dando conta. Tô conseguindo fazer tudo e tô... Com certeza. E hoje o pessoal vai ter desde J.C.D.C, passando por Tina Turner, vai ter Bruno Mars. Como é que você preparou esse repertório pra gente? Bom, eu quero mostrar pra vocês, né, o que eu tenho, assim, de mais diferente na minha setlist. Faço bastante rock, né, rock clássico. E C.D.C., Guns, Keys, é, classicão mesmo. Só que eu faço pop também, eu faço Bruno Mars, eu faço versão de Proud America, do Credence, eu faço versão da Tina Turner. Tina Turner, e I'm rolling on the river. Então, eu gosto, assim, de misturar nesse mundo pop rock. Então, eu trouxe um pouquinho de cada um pra mostrar pra vocês. E também eu gosto de, como eu sou mulher, eu gosto de dedicar bastante músicas para as mulheres que vão aos meus shows. Então, eu preparei uma também hoje especial, Man, I Feel Like A Woman, né? Que é uma boa. Que eu adoro. E como é que você se vê hoje? Você, a Natália Bassi, se vê mais atriz, mais cantora, ou ainda não se vê? Se pudesse escolher uma carreira hoje, qual seria essa carreira? Difícil essa pergunta. Na verdade, eu gosto de estar no palco, sabe? É isso que eu gosto. Mas se fosse pra escolher, já que você perguntou, eu prefiro cantar. Sempre quando eu tô fazendo uma peça, alguma coisa, se eu puder colocar o canto no meio, se eu puder cantar na peça, se eu puder cantar no comercial, que seja, na série, eu vou cantar. Então, o canto tá sempre em primeiro lugar, sabe? Só que como eu comecei no teatro, eu tenho essa paixão também. Claro, né? Até porque o fato de você interpretar, de você estar no palco, como você mesmo disse, e passar uma mensagem, mesmo que não seja música, mas passar um texto, alguma coisa, deve ser emocionante. E o Wolf Maier, né? A oficina Wolf Maier, te ajuda hoje em cima do palco pra cantar? Muito, muito. Porque a gente aprende tonos pro corpo, a gente aprende como lidar, aonde você aparece, os pontos do palco, de luz, de tudo, que a gente não tinha noção, eu não teria noção se eu só cantasse, entendeu? Eu poderia descobrir sozinha, mas o Wolf me ajudou a aprender isso e a conseguir usar melhor o palco e usar melhor a interpretação, até o domínio de palco, assim. E você sofre daquele, vamos dizer assim, daquela barreira de eu não quero ser só mais um rostinho bonito em cima do palco, você tenta lutar contra esse preconceito ou não? Se for reconhecida também pelos olhos claros, não tem problema. Olha, hoje é um pouco mais fácil, mas eu já tomei muito não, sabe? Como eu toco rock, eu entrava nos bares, ah, eu quero fazer um show meu, tá aqui meu trabalho, aí as pessoas viravam pra mim na cara dura e falavam, essa aí não faz rock'n'roll, imagina? Com essa carinha de princesa. Perdeu, você vai conferir com a gente. Então, eu já sofri muito com isso, de, sabe? De que achar, de me subestimar, sabe? De achar que não vou dar conta do recado e que não vai ser legal, por eu ser jovem e por ser mulher. Entendi. Mas, Nath, aqui a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco desse lado cover em cima do palco, mas você também tem trabalho autoral, você tem alguns vídeos no YouTube viralizando. Pra quem quiser acompanhar a Nath lá no Facebook, ela tá sempre postando os vídeos, e diz, ah, galera, fiz mais uma versão e tal. Então, olhando pra aquela câmera, convida esse povo que tá na audiência, espero que seja um sucesso, que a galera adore na sua participação na Noite TV. Obrigada, obrigada mais uma vez por ter me convidado. Ah, Irina. E é isso aí, galera. Vocês podem entrar lá, facebook.com.br, Natalia Bassi. O YouTube é Natalia Bassi também, Instagram, Nat Bassi. Se você procurar Natalia Bassi, em geral, você vai achar Natalia com TH e Bassi, B-A-C-C-I. Com esse olhar aí, né, meu filho, fica tudo mais fácil. Se você tá vendo a Natalia, viu as bandas passando por aqui e quiser indicar também alguma banda, algum artista, manda o trabalho no facebook.com.br, na noite com você. É o meu convidado, quem sabe você não tá aqui igual a Nath, sentado no nosso camarim. Gata, vamos de som pro palco, Hangar 51, essa mulher, Nat Bassi, manda. Vamos nessa, rock'n'roll, galera. Gata, vamos nessa, rock'n'roll, galera. Vamos nessa, rock'n'roll, galera. E a ride, ain't nothing gonna ever do Going down, party time One more penny gonna be lazy I'm on a highway to hell 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 I'm on a highway to hell Highway to hell Highway to hell Yeah, I'm on a highway to hell Começando agora aquele momento que eu sei que você vai ficar aqui, Você tá em casa, você adora, é o Tá Na Rede. Tem algum meme, alguma piadinha, alguma coisa pra colocar pra gente? Manda no nosso Facebook, facebook.com.br Na Noite Com Você. A primeira, tá chegando o período de férias, a criançada vai ficar de férias, vai ficar em casa. Alguns pais que tem dinheiro, levam pra Disney. Outros pais que não tem tanto dinheiro, levam pros parques da região, do estado. Agora a criançada lá na Zona Norte resolveu inovar. Põe na tela. Fantástico, simplesmente demais. Essa foi pra descontrair. A outra que eu recebi é um vídeo de uma entrevista do Lula, em 1979, pra TV Tupi. O Lula que não anda muito bem nas pernas, né? Parece que o pessoal tá de olho no filho dele, na família, nele mesmo, até na Marisa tá sobrando. E na entrevista perguntam pra ele, Lula, o que é um político profissional pra você? Vamos ouvir? O político profissional é aquele que prega a distribuição de renda, diz que é pobre e chega na época das eleições, consegue gastar alguns bilhões de cruzeiros na sua campanha pra se eleger deputado. Esse é o político profissional. É aquele que diz que é pobre, que é operário e gasta bilhões de cruzeiros pra se eleger deputado ou senador. Impressionante, né? Diz que é pobre, distribuição de renda e na campanha gasta milhões. Vamos conferir de novo? Põe na tela. Político profissional. É aquele... O político profissional é aquele que prega a distribuição de renda, diz que é pobre e chega na época das eleições, consegue gastar alguns bilhões de cruzeiros na sua campanha pra se eleger deputado. Esse é o político profissional. É aquele que prega, que diz que é pobre, que é operário e gasta bilhões de cruzeiros pra se eleger deputado ou senador. É, Lula, a coisa tá feia pro seu lado. E por último, eu tenho uma piadinha que eu vou contar pra vocês, espero que vocês gostem. O cara tá chegando em casa, depois de tomar uma com os amigos, e aí ele tem três decisões a tomar. Tem o cara que é macho, o muito macho, e o cara que é basicamente Conan, né? O bárbaro. O macho é o seguinte, o cara chega três horas da manhã em casa, silenciosamente, a mulher acorda e pergunta Onde você tava? O cara fala. Tava no bar tomando cerveja. Por quê? Macho. Eu não tenho coragem. O muito macho é o seguinte, chegou quatro horas da manhã em casa, mesma coisa, chega quase que rastejando pra não acordar a mulher, mas a mulher tá acordada, tá esperando ele na sala e fala Isso são horas de chegar em casa? E ele responde. Eu não cheguei, só vim buscar o violão e tô voltando. Muito macho. Agora o cara que é basicamente Conan, o bárbaro, é o seguinte, o cara chega cinco horas da manhã, fedendo cachaça, marca de batom na gola e tudo mais A mulher já tá com um pedaço de pau na mão pra bater nele e pergunta assim Você tava com outra mulher? O que que é isso? Que pouca vergonha? Ele responde. Calma, gordinha, que agora é sua vez. Gostou dessa? Ai meu Deus, vamos de música. Natália Bassi pra você. Música 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 Contive um novo jeito de conviver. O Vila Flora foi feito para viver cercado de felicidade. Venha e fique à vontade. O bairro é planejado para receber o bem estar. Vila Flora é mais do que viver, é conviver. O Burgman Bar, anexo à cervejaria Burgman, é um endereço certo para curtir desde o happy hour com amigos até o jantar em família. Com amplo ambiente, espaço kids e estacionamento próprio, servimos chopes de diversos estilos além de nossas premiadas cervejas. Nosso cardápio exclusivo desenvolvido por nosso chefe tem desde as Buffalo Wings originais até a famosa Burgman Barbie Ribs, além de pratos e porções que harmonizam perfeitamente com nossos chopes. Burgman Bar, esperamos por você e seus convidados. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Começando o segundo bloco do seu Na Noite TV, terceiro programa da nossa segunda temporada. É um prazer ter a sua companhia e eu venho falar de uma super festa que vai acontecer quarta-feira agora, dia 11, a partir das 7 horas da noite, aqui mesmo, o Hangar 51, completando quatro anos. O quarto aniversário dessa casa que é muito rock and roll. E aí, a festa vai ser tão de primeira que vão ter duas super bandas. Vão ter a rapaziada do Kazuko, a Supra Sumo, e também a Mr. Kirk, direto de São Paulo. Ingressos antecipados você encontra aqui no Hangar. Lembrando que a festa é Open Bar e Open Food. Você não vai perder essa, né? A gente vai conferir no Na Noite TV especial de 4 Anos do Hangar. Fica a dica. Mais informações, www.h51.com.br. Vão para o palco, Natália Bassi, mais música é o Na Noite TV. Vão para o palco, Natália Bassi, mais música é o Noite TV. Vão para o palco, Natália Bassi, mais música é o Noite TV. Vão para o palco, Natália Bassi, mais música é o Noite TV. Vão para o palco, Natália Bassi, mais música é o Noite TV. Vão para o palco, Natália Bassi, mais música é o Noite TV. Vão para o palco, Natália Bassi, mais música é o Noite TV. Vão para o palco, Natália Bassi, mais música é o Noite TV. Vão para o palco, Natália Bassi, mais música é o Noite TV. Vão para o palco, Natália Bassi, mais música é o Noite TV. No Facebook, tem WhatsApp, tem aplicativo, tem um monte de coisa. E eu acabei divulgando muito. Pouco antes, umas duas semanas antes, eu comecei a divulgar. E viralizou. Então muita gente ficou sabendo. Teve 6 mil pessoas lá no dia. Uma fatalidade. Inclusive quem passava na porta não acreditava, achava que era o show do Justin Bieber, alguma coisa assim. Ou até parava porque já tinha fila, né? Para para ver o que está acontecendo. Deixa eu ver o que está acontecendo, né? Não é possível. Vamos brindar o seu sucesso. Você quer uma Brown Ale, uma Cosmonauta ou uma Rabo de Arraia? Rabo de Arraia. Uma Rabo de Arraia? Então vamos servir essa Long Neck. Vamos brindar o sucesso, cara. Que eu tenho certeza que isso só tende a crescer. As imprensas hoje acreditam no seu trabalho, né? Vamos fazer um brinde aqui para você. A nossa cerveja Burgmann. Essa que é uma especialidade do Alexandre Siglo e toda a galera da Burgmann. Pericles, você quando está lá recebendo as vagas, as demandas, você tenta destinar para uma pessoa certa ou é público? Como é que funciona a sua dinâmica ali? Muita gente pede para mim, né? Ah, tem vaga para auxiliar de alguma coisa? Pedir pede, mas não tem como. Porque hoje está com, sei lá, 312 mil pessoas só no grupo. 312 mil! Então não tem como destinar, não tem como filtrar para cada pessoa. Então está lá, é aberto. A pessoa nem precisa ser membro do grupo. Ela pode entrar lá e visualizar o que ela quiser. E distinto. Tem como fazer a procura, né? Só que não dá para eu encaminhar. Isso é humanamente impossível mesmo. É muita gente que vem falar comigo. Inclusive eu peço desculpa para quem fala comigo e eu não consigo responder. É porque eu não dou conta mesmo. É muita gente falando comigo. Eu imagino, né? Quantas pessoas não pedem para você? E como é que é a sua rotina? São quantas horas investidas nisso? Como é que é o seu trabalho hoje, cara? Hoje eu dedico exclusivamente para isso. Eu só fico lá postando vaga, recebendo, filtrando. Tem muita coisa que tentam postar que não é vaga, né? O cara quer vender bicicleta. O cara quer alugar casa. O cara quer fazer tudo lá dentro daquele grupo. Não é o Barganha Sorocaba, gente. É o Vagas de Emprego Sorocaba. É o Vagas de Emprego Sorocaba. E a coisa ficou tão bacana que ele resolveu fazer mais uma página que está um verdadeiro sucesso também. É a página Onde Não Ir em Sorocaba. A galera faz um review meio negativo dos lugares. O Hangar não recebeu crítica, né, Mel? Não. Até agora não. Ah, tá vendo? Como é que funciona essa dinâmica? Já arrumou muita briga ou está sendo uma prestação de serviço? Os próprios bares, restaurantes entram lá para acompanhar esse feedback? Então, é interessante, Tiago. Tem gente que sabe lidar com o cliente, né? Tem outros que não, né? Teve reclamação lá que foi, nossa, foi muito bem recebida, que inclusive o dono teve reportagem na TV também para mostrar o feedback dele, que todo mundo gostou e todo mundo foi frequentar o lugar depois do ocorrido, depois da reclamação. E tem outros também que chegam lá, querem chutar o balde, querem sair xingando todo mundo, tem de tudo lá. É, porque tem que saber falar com o cliente e o cliente tem que saber falar também com o comércio. Isso também não adianta vem com isso. Exatamente. E como é que é a monetização disso, Pericles? Desculpa te perguntar, mas assim, a vida tem um custo, né? Você se dedica exclusivamente a essas duas páginas. Como é que você monetiza não só a página no Facebook, mas o aplicativo, as outras ferramentas? Infelizmente, o Facebook ainda não tem monetização, né? Se tivesse, eu era rico, né? Eu estava... Verdade. Eu estava cheio de grana. Então, a minha monetização vem do acesso do site, né? Que é onde eu consigo centralizar tudo, até para manter um tipo de backup. Por exemplo, não postei essa vaga. Não, você postou sim. Tá aqui seu nome, tá aqui a sua vaga, do jeito que você postou, o print dela lá, tudo certinho. Então, é uma segurança que eu tenho e é o jeito que eu tenho de monetizar. Ou seja, além da página no Facebook, tem um portal de vagas de emprego Sorocaba que as pessoas podem procurar isso? É, Parceria Social de Empregos. Esse daí eu pretendo fazer um portal gigante ainda, mas por enquanto só atende Sorocaba mesmo, só... Então, vamos lá. Vamos pôr na tela, Gustavo. Como é que é a parceria? Parceriasocialdeempregos.com.br Parceriasocialdeempregos.com.br Você já deve ter passado por algumas situações de ter uma vaga, você indicar e aparecer o cara lá, maltrapilho, de chinelo e tudo mais. Você tem alguma sessão no site dando dicas para quem está buscando uma vaga? Ou isso, apesar de ser recorrente, acontece mais do que você gostaria, cara? Infelizmente, acontece muito ainda, né? O cara que vai de short, de chinelo, de boné... Camisa do Corinthians, aqui é timão... Com umas camisas de folhas, né? Os caras chegam e... Nossa, é cada coisa que você vê. Mas é por quê? É falta de instrução ou é má vontade? O brasileiro é preguiçoso para trabalhar, cara? O brasileiro é preguiçoso, né? Ele acha que está na razão, né? Ele sempre está na razão e não é bem assim que a gente tem que ver o mundo, né? Então ele acha que daquele jeito que ele está atuando é o certo para ele e tem que ser o certo para a sociedade também. É, só tem o lado do direito, não tem o lado do dever, né? Exatamente. Esse é muitas vezes o problema. E você já teve alguma história bacana de alguém te agradecer que estava em situação já com a família endividada e graças à sua ferramenta conseguiu emprego e graças também ao esforço do trabalhador conseguiu prosperar e chegou para você e falou, cara, muito obrigado, hoje em dia eu sou uma pessoa melhor, minha família... Já teve essas histórias? Cara, eu falo que o meu combustível, né? Porque ganhar dinheiro mesmo não dá para ganhar, né? Mas o meu combustível são os agradecimentos porque tem gente que fala cada coisa lá que sabe o dia que está ruim assim, você fala, estou mal, você lê um negócio bacana lá, te joga lá em cima, você fala, meu, eu estou fazendo diferença no mundo, sabe? É incrível, tem um monte, não dá para citar um. Só que eu cheguei a marcar depois que eu comecei a receber, foram mil, mais de mil. Mil agradecimentos, mil pessoas que agradeceram ao Regis pela oportunidade de ter conquistado essa vaga. Então você que está assistindo a gente, se conhecer alguém que está em situação de desemprego, eu tenho certeza que enche uma mão pelo menos nessa situação, é só acessar aí www.parceriasocialdeempregos.com.br ou lá no Facebook Vagas de Empregos Sorocaba, onde não ir em Sorocaba. E fica aqui não só o meu agradecimento, mas também o reconhecimento que muitos sorocabanos viram em você a oportunidade de você representar a nossa cidade na passagem da tocha olímpica. Que história bonita é essa, Pericles? É, isso daí eu fiquei sabendo que ia ter um concurso para a tocha olímpica. Carregar a tocha. Carregar a tocha olímpica. E no dia do meu aniversário eu falei para o galera, ó gente, quem puder me indica aí. Encheu de indicação lá e eu fui o mais indicado de Sorocaba. Ainda não é oficial, não posso falar que eu sou o cara que vai carregar, mas mais algumas pessoas foram indicadas e espero que eu consiga carregar a tocha em nome de todos os desempregados e empregados, todo mundo. Se esse país for justo, a gente confia que você vai carregar a tocha. Meu querido, olhando para aquela câmera, reforça novamente uma mensagem para a galera que está assistindo a gente, principalmente para aquele cara que está desempregado. Então, se você está desempregado, quer procurar emprego, né? Porque não adianta só estar desempregado. Isso. Vagas de emprego Sorocaba região no Facebook. Parceria social de empregos na www. Tem o aplicativo para celular, Vagas de emprego Sorocaba. Tem como receber as vagas pelo WhatsApp. Também está lá no parceria social de empregos. Acho que tem, né? É isso aí. É isso. Se você tem vaga, coloca. Se você tem vaga, coloca. Se você tem vaga, coloca. Vamos tomar nossa burgui, mano. Até na Noite TV, brother. Começando o último bloco do seu Na Noite TV, terceiro programa da nossa segunda temporada e mais um quadro de magia que está fazendo tanto sucesso. E eu tenho certeza que você aí de casa que ainda não viu vai conferir e vai gostar. Vamos para o VT com o Celso Gonçalves. Solta aí, Gustavo. Boa noite, Thiago. Boa noite, galera de casa. Hoje eu vou mostrar para vocês o número, é uma história do Joãozinho. O Joãozinho pediu para o pai dele um livro de desenho, um caderno. O pai falou que ia trazer o caderno à noite para ele. Quando foi à noite, o pai dele trouxe o caderno e entregou para o seu filho. O filho pegou o caderno e fez assim, abriu e não tinha desenho. Ele falou para o pai, pai, eu pedi para você comprar um caderno com desenho para me pintar. O pai falou, filho, eu trouxe o caderno assim para você criar os seus desenhos e você criando, aí você pinta os seus desenhos. O filho foi para o quarto dormir bravo com o pai dele. Chegando no quarto, o filho colocou o caderno na cabeceira da cama, assim, e deitou e dormiu. Durante o sono dele, ele começou a sonhar. No sonho, o pai dele aparece trazendo um caderno de desenho, como este aqui. E no sonho, o pai entrega para o filho. E o filho pega o caderno e abre assim. O caderno estava em branco. Aí o filho, no sonho, pensa assim, será que se eu passar a minha mão uma vez aqui, acontece alguma coisa? Ele passou a mão e o caderno ficou assim. Aí o filho falou, nossa, eu passei a minha mão uma vez, será que se eu passar duas vezes, acontece mais alguma coisa? Aí ele passou uma e duas e o caderno ficou assim. De repente, o Joãozinho despertou do sono dele. Levantou, olhou para a cabeceira da cama e lá estava o caderno de desenho que o pai deu para ele. Ele correu, pegou o caderno, fez isso aqui e estava em branco. Ele passou a mão uma vez e o caderno continuou em branco. Porque era um sonho dele, ele estava sonhando. Obrigado, Thiago. Obrigado, galera de casa. E até uma próxima. Obrigado, Thiago. Obrigado, Thiago. Pessoal, vamos conferir agora um VT bem bacana, uma reportagem que eu fiz lá na Look Friends, o espaço que está conquistando o Sorocabano por conta da barba old school, das motos, da roupa. Foi bem legal, confere aí. Que a galera do Na Noite gosta de moto, gosta de rock, eu não desconfio. Mas aqui em Sorocaba, muita gente não sabe. Tem a Look Friends, mais do que uma garage shop, uma barbearia irada. Você vai conferir essa história comigo. Vem! E claro, a gente não poderia vir na Look Friends e não conversar com os caras da barbearia. Toda semana, quem me atura aqui pelo menos uma hora é o Vitão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse grupo de barbeiros que começou junto com a Look e segue os mesmos até hoje, né? Cara, o Jorge, o Fernando, o Sonerson está chegando agora e a gente sempre foi amigo. E agora o negócio está só melhorando. O time que está ganhando não se mexe? Deixa do jeito que está, assim. Estamos ganhando. E outra coisa que eu acho engraçada de vocês é que vocês cortam o cabelo também, mas ninguém lava o cabelo, não tem massagem, não tem nada, né? Lavar, lava em casa, né? Você já vem com o cabelo limpo já para fazer a barba aqui, o cabelo. Isso! E a gente não lava, que já é clássico da barbearia tradicional não lavar o cabelo. Maravilha! O André está aqui. André, vir na barbearia é diferente do que fazer em casa, né, cara? Pô, bem melhor, mais cuidado, né? A gente vem, toma uma cervejinha, ouve uma música boa. Valeu! Valeu, querido! Boa barba! Vamos nessa, vamos conhecer mais a Look Friends. Sansão, você estava dizendo que isso aqui é um verdadeiro oásis para o motociclista? Para quem gosta de motocicleta e da cultura norte-americana, não precisa ir muito longe, nem tampouco pegar um voo cansativo de 8 horas de avião para sentir um pouco disso. É só vir aqui, Look Friends, barbearia, você vai sentir na íntegra o que é a cultura de motocicleta como se estivesse na América do Norte. Vamos ficando por aqui, terminando mais um programa, espero que você tenha gostado. Lembrando que todos os programas estão lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br na noite online. Tem sugestão de entrevista? facebook.com.br na noite com você. Um abraço, até segunda-feira, programa inédito, sempre às 10 horas da noite, aqui na ITV, canal 24 da NET. Para a saideira, mais um pouquinho de Natália Bassi para você. Valeu, galera! Muito obrigada, Thiago, pelo convite de Santa Noite. Natália Bassi para vocês, aqui no Hungar. A CIDADE NOite 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 Oh, 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 oh Se inscreva no canal.